Bom dia telespectadores, começamos aqui agora o programa O Povo e a TV. E agradecemos pela preferência. Vamos a um cafezinho, claro, e voltaremos em seguida. Natália, bom dia. Bom dia. Natália, quais são os veículos? Motos, carros, caminhões. Cartão de crédito? Tem. O melhor preço? Sim. Então fala com isso, vem pra cá. Vem pra cá. Natália, qual é o nome da loja? Fala novamente. Serra Verde Baterias. A melhor da região? A melhor da região. Que bacana, e qual o telefone, Natália? Aquele telefone, fala pra mim. 3455 2976. E o endereço, Natália? Avenida Leontino Francisco Alves, 80 Serra Verde BH. A melhor? A melhor. Carros? Motos e caminhões. E caminhões. Aqui, valoriza o carro, não valoriza? Valoriza. E não deixa na mão, deixa? Não. Vem pra cá, fala com eles. Vem pra cá. Grita, vem. Vem. Aqui tem. Aqui. Estamos ao lado, meu amigo, é ele, empresário, Flávio. Grande Flávio. Panificadora é aquela vale do trigo. Flávio, por que vale do trigo? Porque eu tenho uma propriedade rural que chama vale do trigo. Hoje você tem aqui os frios? Tem frios, hortigrangeiros, tem mercearia, lanchonete. Lanchonete também? Panificação. Hoje forno demais, forno você tem aqui. Tá bem equipado? Tá bem equipado. Começa cedo, 5 horas da manhã? E encerra às 9 horas da noite. 9 horas? Aqui fazem encomendamento de torta, bolo, tudo? Não, é isso aí. Só encomendar? Só encomendar. Salgado, só encomendar? Só encomendar. Tem a parte da de refrigerante, tem a bebida também, a cerveja, o carnaval, pra festa, casamento, batizado, evento, se geram. Tudo. Só procurar. É só procurar. Já é uma tradição. Tradição. Então fala com eles, vem pra cá. Pode vir. Pra vocês aí, produtos de primeira, meu amigo Flávio, tô encantado de ver a indústria do pão. Pra vocês, não tem como entregar, mas pode vir, tem preço bom pra vocês. Diz que chega no atacado também, você vai buscar, não tem? Tem. 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 Pode vir. Telefone daqui. 3, 400, 28, 14, 13. O endereço? Rua Flor da Noiva, 234. Bairro? Jardim Alvorada. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Meu amigo, dona de casa, vem. Vale do Trigo, eu falei, aqui é com seriedade. É, telespectadores, estamos aqui no Depósito São Bernardo. Leandro, 30 anos. 30 anos. Leandro, hoje, em geral? Em geral. Cemento, piso. Cemento, tijolo, areia, piso, acabamento, hidráulico, elétrico, em geral. Pia. Pia. Portão, janela. Janela, tudo. Ferragem. Tudo, tudo, tudo. Tudo! De segunda a sexta, de oito às dezoito e sábado, de oito a meio-dia. Rua Maria Melha Maia, 460 São Bernardo, 3494-6032. Posto São Bernardo. Este é confiável. É, telespectadores, estamos aqui no bairro Jardim Alvorada. No supermercado. Souza. Souza Mar. Vamos lá do nosso amigo Marildo. Marildo, Marildo, tudo bem, Marildo? Tudo bem, com certeza. E a cada dia vamos melhorar mais. Você trabalha o quê? Com qualidade, os melhores preços, cartões de crédito, entrega na hora. Outra, atendimento VIP. VIP, com qualidade, mercadoria, variedade, atendimento. Tudo que o supermercado pode oferecer ao seu cliente, nós temos aqui no bairro. Temos cereais, temos frios, temos açougue, temos aqui perfumaria, temos frutas, legumes, folha, verdura em folha, doces, latarias, bebidas, perfumaria, higiene pessoal, higiene pessoal, higiene de limpeza, enlatados, artigos de limpeza, enlatados. E é aberto de segunda? De segunda a segunda. De segunda a segunda. Chega no domingo também? Pode vir. Pode até as 13 horas. Até as 13 horas. E o telefone que cai? Qual é o telefone? 34, 18, 20 e 29. A rua? Flor das Almas, número 250. Rua Flor das Almas? Número 250. 250? Bairro Jardim Alvorada. Jardim Alvorada, um submercado polivalente de tudo, de tudo, de... Que chique, hein? Pesquisa não mente, jornalista não mente, o povo da TV não mente. Tem, 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 porque é o melhor. Fui! Não falei? Não foi rápido? Vamos à polêmica do dia. Uma coisa desagradável. Amigos, inúmeras vezes falamos, falamos, cheques sem fundos, estelionatários. Antigamente dava cadeia. Hoje, de quem que é a culpa? Minha não é. A culpa é a do próprio estelionatário. Ele compra, dá tombo na praça, ele pega a mercadoria, ele aplica o golpe, ele dá cheque sem fundo, manda para o delegado, o delegado fala, não, porque hoje não tem, mas amanhã ele tem, e vai para o judiciário. Não, porque eu acho comigo o seguinte, tenho o maior respeito pelo judiciário. Mas está na hora, né? Meritíssimos, juízes, autoridades, delegados, eu acho que botar um bando na cadeia vai adiantar bem. A sociedade nem pagar com uma... É, até os espectadores, Rede Bandeirante de Televisão não brinca, é claro. É o programa O Povo é TV, é o seu jornalismo, juntinho de vocês. Porque a dona de casa, ela precisa um bom alimento. As escolas chegam, opa, escola já tem. Mas as aulas, começando. É o retorno às aulas. É a meninada. São produtos de alta qualidade. Se chama padaria e mercearia Salgado. Bom dia. Salgado, quanto tempo hoje aqui, nesse trabalho bonito, de frente com a sociedade? Nove anos. Hoje, de tudo? De tudo, vende de tudo barato. Isso mesmo, tem tudo que o povo precisa, nós temos aqui. E hoje, com qualidade e vende barato mesmo, né? Vende barato mesmo, com qualidade. Cartão? Cartão, vende do cartão de crédito, débito, crédito, Macecar, Visa e... Todos? Todos os cartões. Entregamos a domicílio também. Ah, você entrega? Está vendo a notícia? Sentindo? Entrega a domicílio. Que chique, hein? É aberto de que horas e que horas? É de seis às 21 horas. De seis? Às 21 horas. De segunda a sábado. De segunda a sábado, de seis? Às 21 horas. E de domingo, de seis às 14 horas. Não cobra entrega na região? Não cobramos entrega. Hoje e outra coisa. De tudo. Fala o endereço pra gente, Salgado. O endereço? O endereço é Rua Flor d'Água, 489 Jardim Alvorada. E o telefone? Telefone 3418 6742. Pra Jardim Alvorada? Jardim Alvorada. Aperta de segunda? À domingo. À domingo. Horário comercial? Horário comercial. Preço, qualidade, atendimento VIP e você é muito, muito, muito querido aqui. Isso mesmo. E você sempre foi popular com o pessoal assim? Exatamente. Sempre esse carinho com a turma? Isso. Exatamente. Então hoje são clientes e são amigos? Clientes e amigos. Exatamente. E o atendimento VIP, porque as funcionárias já são preparadas, sempre com sorriso, com alegria, tem tradição. Isso. Todos os dias. Meu amigo, tudo bom. Obrigado. Um abraço pra você. Isso, igualmente. É só, ligadinhos, neste domingo e domingo que vem, tem mais, hein? Passando, é notícia. É notícia. Vem, 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 É, amigos, estamos aqui no bairro, opa, Jardim Alvorada. Baia não, carnes. É a tradição. É o melhor do Jardim Alvorada. Horário comercial? De oito às oito. De segunda, de oito, às oito, domingo? Domingo, de oito às uma. Aceitamos todos os cartões, sem desconto. A carne e o cara fazem encomenda, que só pedir? Chega. Chega, com certeza. É só pedir? Só pedir. Hoje, Alcatra? Alcatra, dezessete, noventa e nove. Hoje, contra filé? Dezessete, noventa e nove. E fala outros também, que tem também, outros que estão perguntando, tem aquele filé também? Tem. Frango, dois, noventa e nove. Frango a dois, noventa e nove. Nossa. Três, quatro, dezoito, dez, setenta e cinco. E nós estamos na rua? Flor da Redenção, quarenta e dois. O melhor, melhor. Que comida gostosa, madame. Hum, hum, aqui tem, 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 tem. Opa, e pesquisa, jornalista não mente. No coração do novo Arão Reis, Armarinho Vieiras. Presentes, brinquedos, confecções, calçados, utilidades, completo material escolar, tudo em cinco vezes, no cartão e sem juros. Armarinho Vieiras. Avenida 1, cento e setenta C, bairro Arão Reis. Três, quatro, quatro, cinco, cinco, um, quatorze. Bom dia, amigos do programa O Povo e a TV. Pois é, tem muita gente indignada em Brasília com a greve dos policiais militares lá na Bahia. Mas, olha, tem muito mais coisa para se indignar, viu? A reforma tributária, por exemplo, que não sai do papel, que permitiria aos estados e municípios melhorar as suas condições, inclusive aos governadores, de melhorar também as condições do funcionalismo público, né? Porque a União fica com quase tudo que se arrecada neste país, inclusive com os nossos salários. Também se indignar com mais de dez ministros que já caíram fazendo falcatruas. E um deles desviou para o seu estado, para o seu reduto político, quase toda a verba destinada a socorrer os estados e municípios que foram assolados pelas enchentes que até hoje estão causando prejuízos e mortes. É de arrepiar também a omissão de Brasília em relação à violência que assola todos os estados e municípios. A reforma penal e processual que não sai do papel também. A Guarda Nacional e o Exército não vão dar conta de tudo, principalmente de fazer toda a segurança durante a Copa do Mundo. É bom que pensem nisto. No mais, um grande abraço a todos vocês, aos nossos companheiros de Vespasiano, à doutora Ana Glaura e também ao nosso amigo Falcão. Não te esquecemos não, Falcão. Um grande abraço e a todos vocês que estão nos prestigiando no dia a dia. Um bom domingo.